Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que prato maravilhoso pra gente preparar agora no Natal. E ele sai bem em conta mesmo, é um rocambole de peito de frango recheado com brócolis, queijo. Gente, é maravilhoso e bem fácil de você fazer mesmo, tá? Você pode preparar antes e depois você só aquece que dá tudo certinho. Olha, pra você ganhar dinheiro também, que vai ser um prato assim bem em conta pra você, porque é fácil de fazer, muito fácil de você encontrar todos esses ingredientes, não é mesmo? E aproveita, se inscreva no canal pra você sempre receber todas as receitinhas. Segunda, quarta e sexta, sempre tem novidades assim pra vocês, tá? Não esqueça de deixar o like, que isso é importante pro canal. Muito obrigada por todo esse carinho, por todo esse respeito pela Receita Dona Dirce, por vocês compartilhar, marcar os seus amigos, tá? Muito obrigada mesmo. E faz uma visitinha no Instagram, arroba Receita Dona Dirce. E vamos aos ingredientes, porque olha, tá bem fácil de preparar esse prato. 700 gramas de peito de frango, 2 xícaras de chá de brócolis cozido, 150 gramas de bacon fatiado, 100 gramas de queijo prato, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 3 colheres de sopa de maionese, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, 3 raminhos de tomilho fresco, 4 dentes de alho amassado, 2 colheres de sopa de azeite, 2 cebolas média cortada ao meio, 3 colheres de sopa de molho de tomate, e cebolinha cortada para decoração, e tomate cereja para decoração também. E as xícaras de chá são de 200 ml. Pessoal, olha, para adiantar, eu já lavei o peito do frango, tá? Então, olha, aqui é meio peito. O que eu fiz? Olha, eu abri ao meio e depois abri de novo. Aí, com o auxílio, assim, daquele martelinho que a gente bate o bife, eu dei umas marteladinhas nele, mas de leve. Não é para deixar ele, que ele vai quebrar, tá? Então, ele ficou desta maneira. Eu estou usando três partes do peito, que seria um peito de frango e meio, olha, tá? É o que eu estou usando. Mas aí, você faz o tamanho que você deseja, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o sal. Isso, agora vamos colocar aqui a pimenta do reino e já vamos abrir ele arrumando ele aqui nessa tábua, certo? Então, nós vamos ajeitando ele. Não vai dar para a gente pôr em todo, mas vamos arrumar uma maneira. Olha, você vai encaixando ele para dar aquele formato. Olha, tudo arrumadinho, já na posição certa, nós vamos passar a maionese. Olha, eu estou passando assim com o auxílio de um pincel, mas você fica à vontade. Você pode usar o que você quer, tá? Pode passar com a mão, que não tem problema. Passando essa maionese aqui, que ela dá um sabor assim bem bacana. Essa maionese é aquela que a gente compra pronta, tá? Mas se você quiser fazer, eu aqui no canal, eu tenho vários tipos de fazer maionese. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse raminho de tomilho e vamos esfarelar aqui, olha, na nossa... aqui no nosso filezinho, olha. Mas se você não tem o tomilho, não tem problema, tá? Eu estou usando o fresco, até o meu está meio feinho, porque essa época do ano ele fica assim mesmo, as folhinhas, né? Mas é... porque eu tenho plantado assim vazinho. Mas você pode usar o seco. Ou não usar, colocar orégano, você pode colocar o temperinho que você quiser. Eu não quero colocar páprica, porque eu não quero que altera o sabor, assim, porque a páprica é pimentão. Eu não quero que altera nesta receita, tá? Então, nós vamos, assim, colocar esse alho. Se você quiser fritar o alho, pode. Eu gosto dessa maneira, que ele libera bastante sabor aqui, não é mesmo? Então, nós vamos pegar esse brócolis. Esse daqui eu cozinhei só com água, depois eu coloquei sal. E eu fiz o seguinte, peguei um pouquinho de azeite, fritei três dentinhos de alho e misturei. Dei aquela temperada, mas foi só isso, tá? Então, eu vou dar, assim, uma cortada. Se ele estiver grande, se estiver pequeno, eu vou arrumando ele todo aqui, ó. Que eu acho que eu vou arrumar ele que fica mais certo. Olha, tudo cortadinho. Aí, você pode pôr mais ou menos, né? Eu vou colocar um pouco dessa cebolinha aqui, picada, olha. Você pode colocar a quantidade que você quer, tá? Você fica à vontade. E agora, já vamos colocar esses queijos. Só que você não coloca aqui, olha. Coloca assim. A não ser que você está usando o queijo prato, assim, fatiado, aí, tudo bem. Aí, não tem problema, porque ele é fatiado fininho, né? O meu, como era em peça, então, eu cortei dessa maneira. E aí, você vai falar, dona Dirce, só esse queijo? Não. Você pode colocar o provolone, que fica bem bacana, tá? Você fica à vontade. A mussarela, só que a mussarela, ela derrete mais. Você sabe disso, né? bate um calorzinho, ela já derrete, assim, bastante. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Fazer isso, ó. Com o nosso franguinho. Você vai levantando e vem, ó. Tá? Não é pra apertar com exagero. Você vem enrolando ele. Vai empurrando pra dentro. Porque ele fica liso também, por causa da maionese, né? Mas, isso é o que dá todo o sabor, tá? Então, agora, eu já vou pegar a forma. Vou colocar um pouquinho de azeite, olha. Aqui no fundo. E vamos pegar o nosso rocambole pra pôr lá dentro, ó. Empurra tudo pra dentro. Agora, a gente acaba de acertar aqui, olha. Tá? Não precisa ficar apavorado, porque dá tudo certinho mesmo. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Aqui dentro mesmo, nós vamos pegar as fatias de bacon e vamos encapar ele todinho, assim, olha. Eu tô fechando aqui a lateral, olha. Tá vendo? Dele. Vou fechar também a outra lateral, ó. com a fatia de bacon, porque é um sabor, assim, maravilhoso, né? Agora, feito isso, nós vamos fazer isso, ó. Você vai pôr aqui e vai colocar lá embaixo, olha, a pontinha. Olha, pessoal, tudo prontinho, né? Deu certinho. Aí, vai depender a quantidade de bacon, se o seu bacon tá mais grosso ou mais fino, tá? O meu deu certinho, olha. Sobrou duas e eu encapei melhor nas pontinhas. Tá tudo aí mesmo, tá? Então, agora, por que que eu vou pincelar com molho? Porque o frango, ele assa mais rápido. Então, eu quero que já dá aquela corzinha também legal aqui no nosso bacon, certo? Então, o meu forno já está ligado. Esse daqui é ligado a 200 graus, tá? E ele vai demorar há mais ou menos assim uma base de umas 40 minutos, até menos, dependendo de cada forno, tá bom? Ele dourou bem, ele já está prontinho. Você pode ficar tranquilo, porque o frango, o peito de frango, ele é muito rápido. E se ele, se você deixar muito tempo ele no forno, o que que vai acontecer? Vai ficar seco, não é mesmo? Então, assim, olha, tudo bem pinceladinho, que já vai trazer assim aquela cor muito bonita, né? E eu vou levar agora no forno, que já está pré-aquecido, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, o tempo vai depender de cada forno. Tem que estar dourado, tá bom? Olha, enquanto o nosso rocambola está assando, nós vamos, assim, dar uma seladinha na nossa cebola, né? Então, eu vou colocar, assim, um pouquinho de azeite, que fica, assim, bem gostoso mesmo, tá? Dá um sabor, assim, maravilhoso. Vamos dar essa espalhada. E eu vou deixar só aquecer um pouquinho e já vamos colocar a cebola. Veja bem, quando eu descasquei a cebola, você procura não cortar aquele fundinho dela, tá? Porque é isso que segura as pétalas. Então, é, você procura retirar, mas deixa, se quiser deixar aquelas raminhas, aquelas raízes, pode deixar, que não tem problema. Tem gente que faz até com casca, parte no meio e pronto. E se você encontrar na feira, que não foi o meu caso, eu não encontrei, sabe aquelas pequenininhas, compridinhas? Aquelas é maravilhadas, aquelas cebolinhas roxas, é bem bacana. Mas eu estou fazendo desse jeito, porque é pra mostrar pra vocês, é, como dá pra gente fazer um prato, assim, no Natal, gastando até pouco, usando as coisas que a gente tem em casa, tá bom? Então, eu tô mostrando pra vocês, que se você quiser, quiser, colocar, assim, frutas, enlatadas, pra decorar, você vai ficar à vontade, tá? Eu tô só dando uma ideia, porque a gente quer coisa bonita, e tá tudo muito caro, não é mesmo? Então, é uma maneira de você colocar na mesa, você vai ver o sucesso que vai fazer, e além de tudo, fica uma delícia. Ó, pessoal, já desliguei o forno, o forno-fogão. Olha como tá, tá vendo? Eu virei um pouquinho desse lado, então agora, eu já vou retirar, ó. Tá? Já vou deixar aqui no prato, ó. Vamos reservar ela. Vamos reservar ela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.